O SEBS defende a convivência entre os dois povos, a convivência pacífica entre os dois povos. Nós estamos abertos ao debate sobre várias visões sobre o que está ocorrendo na Palestina nesse momento, mas temos um centro que é a defesa intransigente da vida, a defesa do cessar-fogo, a defesa do fim das hostilidades. Eu vou ler um trecho aqui de algo que nós tentamos pactuar na direção do SEBS, dado a delicadeza do nosso tema. Nós acompanhamos com imensa tristeza e preocupação o horror do conflito que atinge palestinos e israelenses. Manifestamos aqui nossa solidariedade às famílias árabes e israelenses, vítimas de um confronto insano. Um confronto que deriva da ação de grupos extremistas, de interesses geopolíticos imperialistas e de uma política belicista e colonizadora por parte do Estado de Israel, que pode levar ao extermínio do povo palestino e a tomada definitiva de seus territórios como resultado do processo que não teve início agora. Defendemos o cessar-fogo imediato e o envio de ajuda humanitária para a região e a condenação internacional aos crimes de guerra cometidos contra civis, grande parte deles crianças. Condenamos o intenso bombardeio que atingiu hospitais, escolas, moradias e uma área densamente povoada, cuja população vive sobre os escombros e condições degradantes da privação de alimentos, água, medicamentos, energia e outros serviços básicos. Esta não é uma guerra entre exércitos irregulares. Estamos diante da ação de um exército, de um Estado, que em resposta ao ataque de desferidos por um grupo político radical vem atingido indiscriminadamente a população palestina comprimida no reduzido território da faixa de Gaza e agora, segundo as últimas notícias, ampliando para outras religiões. São 2 milhões de vidas, 2 milhões de pessoas sobre o risco de morte, 2 milhões de pessoas com suas moradias e cidades ameaçadas de destruição, 2 milhões de pessoas com suas vidas completamente alteradas e marcadas pela tragédia e pelo terror, 2 milhões de pessoas sobre a situação de opressão. Gaza hoje é considerada a maior prisão a céu aberto do mundo. Conhecemos a imensa simetria que separa os palestinos e israelenses e os anos de avanço de Israel sobre os territórios palestinos. Enquanto enfrentamos a escassez e a concentração de renda e investimentos para áreas como saúde, educação e combate à fome, que marcam o nosso mundo, chamamos a atenção para o total de recursos financeiros e materiais empregados até agora na alimentação desse e de outros conflitos. Recursos que poderiam ser dirigidos à construção da paz e uma convivência digna e harmoniosa para todos. Não a escalada da violência. Defendemos a igualdade entre as pessoas e condenamos a noção que coloca um povo acima dos outros. Nesse sentido, nosso alerta também se dirige à condenação das políticas, valores e ações movidas pela extrema direita de Israel e do restante do mundo contra a vida, a democracia e a paz. Obrigado. 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 Obrigado.